Oi, minhas lindonas, tudo bem? Hoje mais um vídeo de comprinhas no AliExpress Eu já fiz alguns também aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição Pra você ver também as minhas outras comprinhas, as de comprinhas anteriores E as comprinhas de hoje também estão um pouco misturadas, como nos outros vídeos, né? Tem bolso, tem relógio, tem cordão, enfim Várias coisinhas bem legais aqui pra mostrar pra vocês Então se vocês querem ver, é só vim comigo E bom, lindonas, como nos outros vídeos, eu também vou deixar o preço passando por aqui pela tela Vou deixar o preço em dólar, pelo fato também do dólar também estar pra cima, tá pra baixo, né? Tá essa confusão toda do dólar, cada dia ele cresce mais um pouquinho, às vezes ele desce um pouquinho Então o preço vai ficar em dólar, pra vocês terem uma noção já Porque eu também não sei quando vocês vão ver o vídeo Às vezes vocês vão ver o vídeo também daqui a dois meses, daqui a três meses e o dólar já mudou Tá? Então por isso eu vou deixar o preço em dólar E o link de todos os vendedores, todos os produtos vai estar lá no blog, tá? A lista vai estar lá no blog com o link de todos eles E mais uma coisa antes da gente começar Eu vou também mostrar os produtos na ordem, na ordem que eles chegaram pra mim Do mais rápido até o mais demorado, tá bom? Então vamos lá, vamos começar Eu vou começar por essa embalagem aqui, ela demorou 47 dias pra chegar pra mim Veio assim e dentro veio o plástico bolha Aí veio ainda assim, ó, o óculos protegido com esse plástico E veio esse óculos escuro aqui que eu achei lindo E agora eu vou mostrar de pertinho pra vocês o acabamento e alguns detalhes dele Ele é muito lindinho, né? Então continuando, vamos agora pra essa embalagem aqui que demorou 48 dias pra chegar Foi esse relógio Ele também veio nessa embalagem com esse plástico bolha dentro E veio dentro desse plástico Esse relógio lindo, olha só Muito lindo, né? E ele também, e ele veio funcionando Porque assim, quando eu comprei eu fico com medo, né? De não vir funcionando Mas ele veio funcionando, tá? Agora outro relógio Esse aqui demorou 50 dias pra chegar pra mim Também veio nessa embalagem com um plástico bolha, né? Aqui dentro A maioria veio nessa embalagem E esse aqui já é preto, veio desse plástico também Ele tem já coceiro assim, né? Imitando o couro com fundo preto Ele é básico, né? Chique, né? Porque você coloca assim, ó, no pulso Eu adoro esse tipo de relógio E outro relógio, nossa, a gente não me cansa de relógio, né? Negócio de relógio mesmo Outro relógio veio nessa embalagem aqui Essa embalagem já não veio com um embalado com bolha, né? Mas em conversação eles mandaram o plástico bolha em volta Do principal, né? Do relógio, onde pode quebrar Eu amei esse, eu achei ele lindo Eu achei ele lindo, achei a pulseira dele linda Eu adorei esse relógio E é bom que é uma cor que combina com tudo, né? Com todas as roupas, com tudo, né? E agora já nessa embalagem aqui grande Já, né? Foi dentro da mesma loja que do último relógio Elas são da mesma loja dessa loja aqui Mas não se preocupem com o link O link vai estar lá no blog, né? Vocês já sabem Aí veio dentro desse plástico também Essa bolsa Essa aqui é a parte de trás dela E essa aqui é a parte da frente Achei ela bem bonita Tem um bom acabamento Os zips não travam nem nada do tipo Aí aqui dentro também tem o zip pra fechar E tem uns bolsinhos também Achei ela num tamanho bom, né? Porque aqui dentro não cabe o guarda-show Cabe tudo que tem que levar Não precisa levar mais nada além dela E eu adorei, gente Eu adoro essa cor assim Esse tom de vinho Eu acho lindo E vocês sabem também que eu sou meio maluquinha, né? Não boto muito bem na cabeça Então, gente Como o último vídeo que eu gravei De comprinhas no AliExpress Ficou um pouquinho grande Eu peguei alguns itens de lá E passei pra esse vídeo agora, tá? Então vocês me vão ver com outra roupa Em outro lugar e tal Mas daí eu comprei isso no AliExpress E o link desses que também não vão vir Também vão estar lá no blog, tá? Então vamos lá Esse aqui chegou em 60 dias pra mim Veio dentro dessa caixinha aqui com isopor, ó Pra proteger bem, porque é maquiagem, né? Aí veio esse blush aqui da MAC E esse batom Esse aqui chegou em 74 dias pra mim Veio dentro também de um plástico Com um plástico bolha dentro E veio nessa caixinha aqui, o que que é? Não sei se vocês já viram Aquela máscara de cílios com tufinhos Então, são eles A máscara A máscara normal, igual as outras Eu ainda não testei, tá, gente? Quando eu testar, vou avisar pra vocês E os tufinhos E esses dois últimos Esses três últimos que eu mostrei agora Não são originais, tá, gente? Mas eu já comprei sabendo disso Que tá lá no site Explicando direitinho E por último Esse aqui chegou em 92 dias Pra mim, gente Eu pensei que não iria vir mais Que foi esse colar aqui Quase que eu esqueci de mostrar isso, gente Olha só, eu tava até me desmontando Já tirei batom, já Mas voltei pra mostrar pra vocês Chegou nesse pacotinho aqui Demorou 53 dias pra chegar Ele também é envolvido com plástico bolha dentro Que veio esse cordão, ó Que é comprido, né? Ele fica comprido E olha que lindo E é isso, meus lindones Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo de comprinhas Não deixe de ir lá no blog, né? Pra vocês verem o link dos vendedores que eu comprei Pra ter uma noção também Mais ou menos de quanto dia vai chegar aí na sua casa, né? Depende também do correio aqui do Brasil, né? Depender do correio aqui do Brasil é horrível Se gostaram dessa maquiagem aqui, ó Clica aqui, ó Clica Ou aqui embaixo também vai estar um link Também dessa maquiagem que eu fiz aqui no YouTube Se gostaram desse vídeo Não esquece de clicar em gostei Aqui pra mim, tá? Aproveita pra se inscrever no meu canal Aqui embaixo, no ladinho da minha foto Tem um botãozinho de inscrever-se Clica lá Pra ficar vendo todas as novidades Todos os vídeos novos que ainda virão por aí Se quiser me conhecer um pouco melhor Me segue no Instagram Blog Larissa Vieira Se quiser falar comigo Curte a fanpage Facebook.com Barra Lala Vieira Só que o Vieira Com dois asas aqui no final E visita o blog Com botãoemtudo.com.br Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau